O Criador O Criador O Criador Quando nós olhamos para a natureza e para o nosso corpo, nós vamos entender qual é a mensagem do Criador, da criação. O Criador, que é exatamente uma lógica cooperativa, não é destrutiva. Então, reconcilie-se com o seu passado e, a partir de agora, quando você pensar em crescer, em empreender, vai abrir uma empresa, você tem que estar pensando não só em você. O pensamento egoísta é um pensamento autodestrutivo, porque você desconecta de estar fazendo o bem para você. Você diz, mas como assim? Mas egoísta, eu não estou pensando em mim. É, você está pensando em você, mas não está pensando nos outros. E se você está gerando sofrimento às outras pessoas, seja lá de maneira consciente ou inconsciente, essa fatura virá. Então, a atitude egoísta é uma atitude burra, é uma atitude involutiva, porque nós, quando agimos no egoísmo, nós nos colocamos em primeiro lugar sem olhar para o mundo em torno de nós, isso não é uma coisa legal, porque o universo nos convida a viver em comunhão, em cooperação. Então, você diz, Wallace, mas você não disse para se colocar em primeiro lugar? Sim. Aí sim, é um egoísmo saudável, é você aprender, focar em você, cure-se primeiro antes de estar querendo curar as outras pessoas, dê a mão para você. Essa é uma atitude egoísta, no sentido de você estar focado em você, mas em nenhum momento eu vou dizer para você, foque tanto em você ao ponto de fazer qualquer coisa para chegar onde você quer. Não, isso não funciona, gente. Não funciona. Se você plantar maldade, se você plantar sofrimento, você vai atrair para você tudo isso. Não é inteligente agir assim. O egoísmo saudável é quando você está focado em você, mas focado em você para se aprimorar, para se melhorar e sempre com o seu radar ligado. Eu não posso estar melhorando ao mesmo tempo que eu estou excluindo, que eu estou fazendo mal a alguém, que eu estou mentindo, traindo, roubando, me impendiando, enfim. Agindo de maneira arrogante. Então, assim, a grande questão é perceber essa lei chamada lei de causa e efeito, que é que rege a lógica do karma, é a forma mais inteligente que você pode entender que o universo criou de colocar responsabilidade nas nossas mãos. Ou seja, você está criando o mundo que você acreditou. Então, só você, só nós podemos mudar o nosso mundo. Então, é tomar essa decisão o quanto antes possível, o quanto antes possível para que você não sacrifique-se através das suas próprias mãos, dos seus pensamentos, sentimentos e ações. Então, a frase de hoje, é uma frase que fala dessa relação do universo, nós no universo, enquanto semente, é o seguinte, quanticamente, você é uma semente do universo, convidado, convidada, a tocar a sua música singular, na sinfonia cósmica. Então, nós estamos sendo chamados para fazer parte da grande música, da grande sinfonia. Se nós estamos aqui, é porque nós importamos para o universo. Cada ser humano importa, importa, todos nós importamos. Então, se libertas de preconceito, seja lá do que for, político, de gênero, religioso, cultural, entendeu? Isso tudo são prisões. Isso tudo são prisões que nos levam a conviver com essas situações. A vida vai nos colocar em xeque. Ame, coloque o amor em primeiro lugar. Quando a gente coloca o amor em primeiro lugar, a gente não pergunta para a pessoa se ela, o curso que ela tem, qual é a religião dela, qual a opção sexual dela. A gente quer saber o caráter, se a pessoa é boa. É isso. A Lailama fala muito sobre isso. Qual é a sua religião? Minha religião é a bondade. É isso que nós precisamos colocar como prioridade. Se é uma pessoa boa, você está exercitando, se é uma pessoa boa. É isso que a gente precisa. Nós precisamos de pessoas boas. não importa a sua cor, não importa a sua opção sexual, sua opção religiosa, sua opção política. Não, é uma pessoa boa, de bom coração, bem intencionada, honesta. Isso são valores, são princípios. Não traia valores e princípios porque é uma traição para a sua própria evolução. Então, essa é a lógica. A gente está se vigiando. Orai, vigiai. Orai, vigiai. Orai, vigiai. Orai, vigiai. Orai, vigiai. Orai, vigiai. É exatamente para que você não dê brecha, para você trair a sua grandeza. Desperte-se. Teremos uma nova reflexão para você.